Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, esse é o terceiro episódio das Missões no Exterior e hoje nós vamos explorar mais um novo continente chamado Europa. Muito bom, e nós estamos aqui ao vivo na Estância Árvore da Vida, diretamente da Conferência Internacional de Fevereiro de 2023, com uma plateia incrível de irmãos, cheios do Espírito, que também vão nos acompanhar juntamente com vocês. Então sejam muito bem-vindos, e nós estamos aqui com irmãos da Alemanha, da Suíça, de Portugal e da Espanha! Amém! Sejam muito bem-vindos irmãos, eu tenho certeza que a gente vai ter um momento muito gostoso aqui, contando muitos testemunhos para você, ok? Então nós vamos começar agora com o nosso irmão Alexandre. Sabemos que o Evangelho do Reino tem avançado na Europa já há muito tempo, e o irmão poderia dar para a gente esse panorama de como tem acontecido? Amém! Sim, graças ao Senhor, muitos de nós fomos à Europa movidos por um chamamento, irmãos, para pregar o Evangelho do Reino! Aleluia! E alguns foram para estudar, outros foram para trabalhar, né? Como foi o meu caso, e alguns foram e esqueceram do chamamento original, mas pouco a pouco foram resgatados! Amém! Então nós temos agora uma tropa de choque ali na Europa, como base para o mover do Senhor agora, para o Evangelho do Reino se expandir. Amém! Então isso aí está acontecendo em vários países na Europa, e só que nesses últimos tempos a coisa se intensificou, né? Graças a Deus, né? Em todo mundo, sete espíritos estão atuando, também estão atuando na Europa! Amém! Glória! Porque a Apocalipse fala que os sete espíritos foram enviados por toda a Terra! Amém! Nós cremos que também para a Europa! Amém! Por isso que nós estamos ali servindo, vivendo por esse Evangelho do Reino! Amém! Graças ao Senhor! Amém! Amém! Glória a Deus! E nós estamos aqui hoje com um fruto desse labor de amor, não é mesmo? Que é o nosso irmão Geraldo, da Suíça! Irmão Geraldo, conta para a gente um pouquinho, por favor, a sua experiência! Então, eu conheci a igreja através do missionário lá da Suíça, o irmão Salomão, e através de uma tia que mora aqui no Brasil, e me falou do viver da igreja, numa situação bem difícil, onde fui rejeitado, onde eu não sabia mais o que fazer, e entrei em contato com ele, então, na verdade, ele entrou em contato comigo, e conectamos, e ele já estava disposto a ter comunhão, falou, eu vou te visitar na sua cidade, até achei meio estranho, assim, ele falou, ah, vou ficar dois, três dias, até se você quiser, o tempo que você quiser, eu falei, não, irmão, duas horas tá bom já! Mas foi algo bem saudável, algo bem orgânico, isso foi um ano atrás, mais ou menos, em dezembro, e desde lá, Deus mostrou pra mim uma realidade diferente da igreja, que eu não conhecia, e agora estamos, é, nós nos reunimos em casas, na minha casa, na casa de outros irmãos, e o fruto disso é que Deus está mandando pessoas, amigos também, durante, é, pessoas que eu nunca tive contato, amizade de longe, é, até da, é, amizade, amigos, antigos, e, e começou a conectar de volta o contato, e agora, reunimos em casa, já somos 15 pessoas, já, e, 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 pessoas também me ligando, do nada, querendo falar, eu quero naquela reunião que você faz na sua casa, eu quero também participar, tudo, então, agora, nosso próximo passo lá em Zurique, é, é, procurar um local pra reunir, porque em casa, está sendo muito pequeno já, e, bem, bem, bem natural, nós perguntamos cadeira pros vizinhos, vamos pegar cadeira, vamos fazer um, cada um leva uma coisa pra comer, pra depois ter uma comunhão saudável, e, e, está, está sendo bem, bem legal, Deus está fazendo muita coisa, e, irmãos que vieram do Brasil pra Suíça, sentiram-se isolados, e, e estão conhecendo, e estão, mesmo, é, estão, é, abertos, e estão interessados mesmo. Amém! Muito bom, muito bom, muito obrigada, irmão Geraldo, e, também, nós sabemos que, muitas vezes, como estrangeiros, na Europa, a gente pode se deparar com alguns desafios culturais, né, não é mesmo, Glimaldi? Isso! Isso! E, também, de saber, com relação a palavra profética, esses desafios também se aplicam? Perfeitamente, nós sabemos que, no continente europeu, existe um terreno hostil, vou repetir, um terreno hostil, porque é uma herança muito grande, né, cultural, religiosa, e o que torna o terreno mais difícil, é uma coisa você viver aqui na América do Sul, e outra é estar na Europa, contudo, não se assuste, isso era um grande, vamos dizer assim, um empecilho, uma barreira, mas, a partir, vou dizer uma data aqui, que você pode gravar, é a partir do dia 10 de novembro de 2018, quando a palavra profética começou a ser falada no continente europeu, e em uma conferência europeia em Lisboa, Portugal, ali o irmão Pedro disse que, daquela data em diante, a palavra profética iria fazer a obra, amém! A palavra profética é que faz a obra, amém! A palavra profética é que faz a obra, amém! Ela é o veículo, e ela chegou nessa conferência a nós, e aquilo foi tão impactante, que naquela mesma conferência, nós já tivemos o encargo de, depois vai ser falado aqui, de ter um centro de obra para toda a Europa, amém! E isso está a se realizar, amém! Então, não importa o tamanho do gigante, o que importa é o tamanho do pão que nós comemos, amém! E vai destruir o gigante, amém! Amém! Nada barra o rio da água da vida, não é mesmo? Não existe barreira para esse rio fluir, amém! Glória a Deus, hostilidade nenhuma, amém! Tudo superado, Senhor Jesus! E esse rio da água da vida, que a gente vê que está fluindo com intensidade ali na Europa, tem produzido muitas coisas, não é? Dentre elas, o CEAP, na Europa! E nós queremos chamar agora o nosso irmão Tarik, para poder falar um pouquinho desse processo do CEAP na Europa. Amém! Aleluia, porque não há empecilhos para fluir desse rio. Amém! E como o Glimaldi falou, quando a palavra profética foi dada na Europa, com essa direção de alcançar os países ali, o céu se abriu e a bênção do Senhor foi derramada para nós. Amém! E foi toda sorte de bênção espiritual. E o irmão Pedro sempre vem enfatizando a importância do CEAP para gerar coportores. Amém! E nós da Europa não podíamos ficar de fora disso. É verdade! A princípio, né, ficamos pensando como fazer, como vamos estruturar isso, mas aleluia que nós não dependemos de estrutura. Amém! Nós dependemos do falar profético. Amém! Nós dependemos da direção que o Espírito nos dá. Amém! E aí, então, no ano passado, fizemos o CEAP em Madrid, por um mês, e depois dois meses em Portugal, no mês de julho, agosto e setembro. Amém! Em Madrid, nós alugamos uma casa que era para 11 pessoas. Mas aleluia que Deus superabundou isso. Amém! E tivemos mais de 35 irmãos ali fazendo o CEAP. Amém! E aí, corremos atrás ali de irmãos para poder hospedar, para poder receber. E o fruto desses três meses de CEAP foi o surgimento de mais dez coportores. Amém! Aleluia! O CEAP é para gerar coportores. Amém! E foi essa a função que nos foi dada. E as coisas começaram a fluir ali na Europa. Por meio do CEAP, por meio da coportagem, a literatura sendo passada, os kits sendo semeados, a vida alcançando, a vida chegando até lá. E o Senhor nos deu mais uma ferramenta poderosa, que é o ExpoLivro. Temos ExpoLivro na Europa! E eu fiquei sabendo que não é apenas um. É isso? Então agora eu queria passar a palavra para o meu Maurício, que é um coportor na Europa, que também tem saído com o ExpoLivro. Conta para a gente, Maurício, como tem sido a experiência. Aleluia, irmãos! Tem sido maravilhosa! Aleluia! Ou seja, é Jesus! Por meio da coportagem, os coportores. Isso está revolucionando a Europa, né? Pregação do Evangelho, né? Então nós fizemos um mission trip, que começou na Itália. E quando nós fomos para lá com a primeira equipe, né? Senhor Jesus! Sem falar italiano! E agora, né? Mas nós aprendemos, nessa nova cultura, que quem faz a obra é a palavra profética. Então nós só aprendemos ali, eu posso pregar e perder. E ali o Espírito foi obrando, foi ali algumas semanas de pregação do Evangelho. Roma, Mantova, Módena, Milão. E aí partimos com o ExpoLivro para a França. Aleluia! O Espírito começou a soprar. E aí o Evangelho tem que alcançar toda a terra. Amém! Para o fim vir, né? Então nós fomos para a França, Nice, Marsélia, Toulouse. Amém! Mesmo sem falar francês. Aleluia! Mas, irmãos, era um desfrute intenso da palavra. Amém! Que não tinha barreira. Amém! Não tinha gigante. Não é! Não sabíamos onde atuar, onde íamos dormir, o que comer. Nós queríamos semear kits. Aleluia! Salvar pessoas! Amém! Levantar a igreja. Amém! E ali fomos, irmãos. Pugir, pôr, pôr, vô. E ali chegamos depois em Andorra. Amém! Aleluia! Amém! E Andorra também foi maravilhoso. Amém! Uma loucura, uma festa. E então partimos para a Espanha. Então, aleluia pelo Espanhói Livre, nosso tanque de guerra. Amém! Amém! Ai, gente, espetacular. E não está parando, não. Ele continua rodando lá, né? A gente está aqui na conferência e as pessoas estão sendo salvas, estão sendo abordadas. Nós temos um grupo de guerreiros da Europa que continuam atuando com o Espanhói Livre. Isso é incrível, não é? Ó, Senhor Jesus! Gente, agora a gente vai falar com o nosso querido irmão Eduardo. Amém! Nosso querido irmão Eduardo é da igreja em Porto. Ele é um jovem estudante que também tem tido experiências incríveis com a palavra profética. Amém! Então, Eduardo, conta para a gente aquele testemunho. Amém! O nosso sentimento era esse, né? Nós sentimos essa coisa ardendo no nosso coração de que precisávamos nos aproximar da palavra profética, né? E nós não entendíamos bem o que eram essas ferramentas de que o irmão Pedro falava, né? Então, alguns de nós viemos para o CEAP, né? O Maurício veio primeiro, depois eu vim. E depois os comportores começaram a ir à nossa cidade, lá no Porto, para aperfeiçoar, né? Os outros jovens da cidade a saírem e fazer comportagem. Em uma dessas saídas, nós contratamos uma família, né? E eles ficaram maravilhados com o Pós-Torá por Você. Levaram muitos livros logo de cara. E dentro de um mês, irmãos, eles já estavam reunindo conosco, toda a família, e saindo para a comportagem. Amém! Ó, Senhor Jesus! Amém! Saíam para a comportagem, contavam da sua experiência e contagiavam outras pessoas, né? Com o Pós-Torá por Você. Eles continuam reunindo conosco, levando contatos para a igreja, servindo nas reuniões, e tem sido um destrute maravilhoso. Amém! GFCM Jovem, ó Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Aleluia! Na Europa, irmãos, a igreja também vai para a rua! Amém! E está produzindo muitos frutos! Irmãos, que alegria isso, né? Senhor Jesus, não é bom demais? Os irmãos que estão acompanhando, ó Senhor Jesus! Bom, agora, nós vamos conversar com o Gabriel e com a Ariane, esse casal maravilhoso, que eu devo dizer, Gabriel é meu irmão, a Ariane é minha cunhada, que tem um testemunho muito forte para contar para vocês. Amém! Eu já vou me segurar aqui, no lencinho, alguém trouxe o lencinho para mim, gente? Bom, mas enfim, conta para a gente o testemunho de vocês. Amém! Jesus, Senhor! Amém! Amém! Nós estamos muito felizes, irmãos, de fazer parte dessa obra maravilhosa. Amém! Como os irmãos já comentaram, né? Existe um pensamento, um medo do que a gente vai encontrar na Europa, né? Um país frio, um país fechado, as dificuldades. Mas, em face de tudo isso, o Senhor nos levou. Amém! O Senhor nos levou para a Europa, nós tínhamos a intenção de trabalhar lá, né? E procurando emprego lá na Europa e tal, aquela coisa toda, né? A vida do imigrante não é fácil, realmente. Nós somos convidados para uma conferência. Amém! E conferência maravilhosa, né? Porque o Falar Profético estava ali. Amém! Em Portugal, na cidade de Torres Vedras. E nessa conferência, irmãos, o Senhor, através da Sua Palavra Profética, operou um milagre. Amém! Eu servi no CEAP em 2009, irmãos. Faz muito tempo, né? Fazem 13 anos, praticamente. A minha esposa serviu em... 2012. E nós tínhamos o sentimento, quando nós casamos, né? Que nós serviríamos o Senhor de novo. Mas de forma integral. Amém! E nós estávamos ali procurando os nossos próprios interesses, né? Na Europa, ali, junto com os irmãos. E eu estava ali anotando a palavra. De repente, a palavra profética me pegou de jeito. Amém! Ela produziu em mim e na minha esposa, no nosso casamento, uma consagração total e absoluta. Amém! Irmãos, eu não tenho palavra para descrever o sentimento. A certeza de que a palavra profética cuida de nós. Amém! Que é o próprio Deus falando e cuidando de nós, irmãos. Amém! Então, nesse momento ali, quando eu recebi a palavra, compartilhei com ela o sentimento de consagração. Nós saímos da conferência direto para o CEAP. Amém! Aleluia, irmãos! Amém! Depois de duas semanas no CEAP, nós nos consagramos como co-portores. Amém! E nos juntamos a esse exército aqui, irmão. Amém! Então, nós estamos muito felizes. Amém! Muito alegres, né? E assim, irmãos, né? É uma vida muito simples, com muita simplicidade. Nós saímos de uma estrutura muito boa aqui do Brasil. Nossa casa, nosso carro, as nossas coisas. E fomos viver uma vida simples com os irmãos. Amém! E nós deixamos também alguns planos para trás, né? Alguns planos, por exemplo, de constituir família. Eu e minha esposa temos esses planos desde 2018. E aí, irmãos, aconteceu um milagre! Amém! Ficou para mim falar o milagre. Ó, Senhor Jesus! Quem carrega o milagre, conta o milagre. Irmãos, que nem o Gabriel falou, né? Nós sempre tínhamos o chamamento de que um dia nós iríamos servir, né? Porém, nós pensávamos que seria de uma forma. E o Senhor fez de outra forma. Amém! Nós achávamos que um dia nós teríamos uma renda passiva. E a gente ia poder servir tranquilamente na obra. Mas não era assim que o Senhor queria. O Senhor queria que nós dependêssemos dEle totalmente. Amém! E aí o Senhor mudou tudo, né? E a gente até hoje não entendeu nada. Aleluia! Ó, Senhor Jesus! Então, nós nos consagramos, né? E nós tínhamos um sonho de ter uma família. Né? De ter filhos. Mas não era o nosso momento, né? E nós entregamos para o Senhor, né? E aí, irmãos, em um mês servindo, o Senhor fez um milagre na nossa vida. Amém! Nós tínhamos um diagnóstico de infertilidade, né? Mas a rua curou. Amém! E a rua é a cura! Amém! E hoje nós estamos... A rua é a cura! 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 E hoje, irmãos, nós estamos com dois meses. Amém! E um bebê sendo gerado aqui. Amém! Senhor Jesus! Amém! É muita alegria, irmãos! Amém! Nós não temos como negar o chamado do Senhor, né? Então, se você tem um chamamento dentro do seu coração, se o Senhor já chamou você e você está esperando o momento, a hora é agora! Amém! Vem servir na Europa com a gente! Amém! Senhor Jesus! A hora é agora! A hora é agora! A hora é agora! A hora é agora! Amém! Amém! Ai, meu Deus! Você é titia, galera! É muita emoção! É muita emoção, gente! Senhor Jesus! Amém! Mas assim, agora, eu queria chamar o irmão Josman. Amém! Porque tudo isso que a gente tem contado, esse processo todo, tem se intensificado. E nós sabemos que muitos planos os irmãos já têm daqui pra frente, ali na Europa. Então, nós queremos saber a expectativa de vocês, quais são os planos para os próximos meses. Amém! Aleluia! Irmãos, quando nós ouvimos todos esses testemunhos, nós vemos claramente que é uma obra do Espírito. Amém! Uma obra do Espírito, o homem não tem interferência. Amém! Nós sabemos nitidamente, irmãos, que o nosso futuro estará na palavra profética. Amém! Nos próximos meses, irmãos, quem fará a obra será a palavra profética. Amém! Nossas vidas são guiadas pela palavra profética. Amém! E muitas coisas fará o Senhor. Amém! Ó Senhor Jesus! Amém! Diante de nós, irmãos, ali na Europa, nós temos coisas sobrenaturais. Amém! Nós vimos na Europa, já temos equipe de co-portores dinâmicos. Amém! Co-portores formados na Europa. Amém! Antigamente, irmão, o conceito era de pessoas que eram enviadas, passavam pouco tempo e retornavam. Amém! O Senhor Jesus está levantando pessoas na Europa. Amém! Mas nós precisamos de você também. Amém! Você que tem um sentimento no seu coração de servir ao Senhor. Amém! Não deixe que a sua vida da alma, que o seu homem natural lhe prenda do chamamento que Deus lhe deu. Amém! Confie na palavra profética. Amém! Senhor Jesus! Amém! Nós vimos que o Senhor levantou esse polígono na Europa. Amém! Não um, irmão, mas dois escolhidos. Amém! Senhor Jesus! Amém! E as coisas estão avançando mais e mais. Amém! Seap, nós não temos estrutura, irmãos, mas temos a palavra profética. Amém! Senhor Jesus! Amém! Graças ao Senhor, agora, a partir do mês de junho, nós vamos ter Seap, irmãos, em quatro países. Amém! Seap na Inglaterra. Amém! Seap na Itália. Amém! Seap em Portugal. Amém! Seap na Espanha. Amém! Senhor Jesus! Amém! O Senhor quer ganhar toda a terra. Aleluia! Como nós vimos ali em Mateus 24, 14, será pregado esse Evangelho. Amém! Por todas as nações. Amém! Então virá o fim! Aleluia! Amém! Não só, irmãos, estamos pregando o Evangelho, mas também estamos cuidando das pessoas. Amém! Hoje é uma realidade na Europa. As redes de cuidados. Amém! As mulheres conectadas. Senhor Jesus! Amém! Senhor de acolhimento. Amém! Amém! Todas esses itens, irmãos, são uma realidade na Europa. Amém! Uma realidade tão grande que a demanda está exigindo de nós, uma estrutura. Amém! É por isso que está sendo construído na Europa um centro de obras ali em Portugal. Amém! Que vai albergar, irmão, um espaço para aperfeiçoarmos 800 pessoas. Amém! Amém! Senhor Jesus! Irmãos, esses irmãos estão aqui mergulhados no rio e estão saindo pegando fogo, né? Já dá para sentir aqui. Senhor Jesus! Então agora a gente vai chegar no momento das perguntas. Eu vou pedir para o irmão Alexandre, por favor. Vai ser uma pergunta hoje, tá bom? E a gente vai pegar a única pergunta que a gente deixou aqui dentro dessa caixinha. Tiramos as outras porque estava bem cheia, viu? Então vamos lá. Nossa pergunta de hoje, eu vou dar a oportunidade para o irmão Mário puxar a sardinha para a Europa. Amém! Tá bom, irmão Mário? Amém! Quero fazer missões, mas não sei para onde ir. Oh! Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Eu sei para onde pode ir. Amém! Pode ir para a Europa! E também aproveito esta pergunta para dizer que ser um missionário em Europa é totalmente possível e todos, absolutamente todos, sem excepção, podem fazer missões em Europa. Amém! De que maneira? Tenendo um coração missionário. Amém! Oh, Senhor Jesus! Pode ir presencialmente, claro. E também pode guardar em seu coração esta missão em Europa, participar com suas orações e também com suas ofertas. Amém! Vem para a Europa! Senhor Jesus! Amém! Infelizmente, a nossa entrevista está chegando ao fim. Joyce, só queria dizer para você, irmãos, acompanhe o VPT! Amém! 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 VPT! Acompanhe o VPT! Acompanhe o VPT! O VPT tem uma parte muito importante, né? Nesse novo recomeço. Porque quando veio a pandemia, o que trouxe a palavra profética, né, irmão Josman? Foi essa ferramenta tão preciosa. Amém! Então, irmãos, vamos valorizar. Amém! Vamos divulgar! Amém! Aleluia! Aleluia! Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, deve estar com o seu coração queimando aí. Porque o meu está. Amém! Depois de ouvir todos esses testemunhos, o meu coração está queimando. E eu tenho certeza que o seu também. Então, curte esse vídeo, compartilha e oferte para essa obra maravilhosa. Amém! O link para as ofertas está na descrição do vídeo. Basta você ir lá, oferte o que está no seu coração e ore pelas missões no exterior. Amém! Porque grandes coisas o nosso Deus tem feito em todo o mundo. Amém! Por causa de cada um de nós. Então, você é muito importante. Amém! Então, agora, para o finalzinho da nossa entrevista, nós teremos dois momentos. Vamos encerrar com um hino. Sim! Muito legal, tá bom? Só que antes, eu quero convidar um irmão da plateia para fazer uma oração pela Europa. Amém! Por favor, vamos ficar em pé. Vamos lá. Amém! Senhor Jesus! Senhor, nós invocamos o teu nome. Amém! Na verdade, sabemos que o Senhor quer avançar. Amém! E o nosso coração é ser um com o Senhor. Amém! Obrigado, Senhor, por tais testemunhos. Amém! Por podermos tocar, Senhor, na realidade. Amém! Do que o Senhor já tem feito na Europa. Amém! E o Senhor quer continuar avançando ali. Amém! O Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um dos países, ao trabalho de cada um dos irmãos que têm se empenhado. Amém! E também daqueles que têm o coração de estar ali. Amém! Contribuindo para o avanço do Evangelho em toda a Europa. Amém! Nós rogamos ao Senhor que o Senhor derrame bênçãos. Amém! Bênçãos abundantes sobre todos os irmãos que têm contribuído para o avanço do Evangelho. Amém! Que o Senhor conquiste cada país. Amém! E as pessoas ao nosso anelo é contribuir para apressar a Tua volta. Amém! Esse é o nosso desejo. Sabemos que também é o Seu. Por isso, abençoa, Senhor, cada um dos irmãos. Amém! Cada um dos países ali. Amém! Senhor Jesus! Amém! 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 Obrigado.